Hoje eu só queria fugir de mim Pra correr da dor que cê causou aqui Eu deito e levanto e não passa a saudade Botei de telefone e de cidade Era só ter falado a verdade Mas cê mentiu Olhou nos meus olhos e mesmo assim me traiu Como cê consegue deitar com a cabeça em paz? Eu te amo, mas eu não te quero mais Eu tô aqui em outra cidade falando a verdade Não te esqueci cheia de saudade Pensando como cê consegue viver sem mim É Pedro, não adianta mentir pra mim E você tá aí Esperando que eu fale a verdade que Baguncei a nossa relação te trai Não vou mentir É o nosso fim Nos casamento era real por um tempo Me dá lamento A gente se doou demais Te encontrei, pedi sua mão pros seus pais Só que nosso amor moveu, descansou em paz E aqui jaz, amor que não esqueço jamais Me acostumei no filme congelei demais Só quero paz Eu te amei demais Eu tô aqui em outra cidade falando a verdade Não te esqueci cheio de saudade Pensando como cê consegue viver sem mim Não adianta mentir pra mim Erra aí Não adianta mentir pra mim Erra aí E eu tô aqui em outra cidade falando a verdade Não te esqueci cheio de saudade Pensando como cê consegue viver sem mim Não adianta mentir pra mim Não adianta mentir pra mim Não adianta mentir pra mim Hoje eu só queria fugir de mim Eu tô aqui em outra cidade falando a verdade Não adianta mentir pra mim 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 Eu tô aqui em outra cidade falando a verdade Como cê consegue viver sem mim Legenda por Sônia Ruberti